Você tem que fingir, entendeu? Você fala assim, não, é... Tá, vamos lá. Não, 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 aí não. Sim, não, 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 não. Ou será que vai? Vai imaginar um. Ah. É verdade. É verdade. Tudo. Tudo que eu me matou. Tô tentando, né? O que você tá achando? Tô, jogando com vocês fica fácil Tô tentando, né? Até! Tchau, 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 tchau. Oi, oi. Tem opção de... Ai, tá aqui. Nossa, ia fazer essa alenquina. Bem bonito. Essa skin que eu tô usando era a última do passe passar, Donato. Olha. Olha, tem uma de... Que? Tem uma de... Borracha? Olha. Pode fazer uma coisa? Não, peraí. Eu tenho, mas não. Eu não quero te dar mais. Eu tenho um jump aqui. Eu não estou. Eu tenho um jump aqui. O que a gente vai fazer? Um jump. A gente tem que ficar atraindo o ciclo de graça pra gente, Glauco. Ó, primeiro tu me fala o que eu faço. Glauco, você está de olho. Glauco, fica aqui. Não, vamos fazer esse negócio. Vai continuar, entendeu? Que bom que a gente se previne. É, onde você consegue? É, onde você aconselha o Squid Jump? Aqui? É... Então... Aqui, ó. Naquela... Ai meu Deus, alguém com... É, vem aqui, ó. Agora é todo mundo, vem aqui ou... Tá vendo? Não, não. Mas, gente. Gente, sem delongas. A gente vai... Vai perder... Assim não, né? Vem. Vamo lá, vamo lá. Deixa eu conseguirar. É, eu consegui. Cuidado... E aí, Ana? Não vai nada. O que eu fiz? Glauco, cadê você? Tô ali. Fica aí, Glauco. Fica aí, Glauco. O que é isso? Não posso! Meu levantador é... O que é que é isso? O que é que é isso? O que é que foi que fez isso? O que é isso? Não foi inimigo porque não deu que alguém eliminou a gente. Quem foi? Vem aqui na tela, vai aqui. Deixa eu ajudar esses caras que estão aqui. Aê! Nossa, sorte que é escudo. O que é isso? O que é isso? É troll. Ah, troll? Muito troll. O meu amigo acabou com a minha partida assim. O que é isso? Você não tem que abrir a feita não? Não. O que é que eu deixei um golpe para a peça? Nossa! Tocou! É... Atiraram em você? Não, o meu controle de golpe enquanto eu tava lá em cima construindo achando que tinha jump. Né, infelizmente. Ó, tu sem arma. Alguém me concede uma arma aí? Pode fazer. Isso aqui é uma da boa. Pode ser. Essa daqui é boa. Essa daqui eu gosto. Não faz isso. Não faz isso. É pra não desperdiçar a bagulha, mas o que é? Vai faltar. Fala... 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 Cheveu. Opa, opa Opa, opa E aí a gente coletou armas, viu, porque eu tenho arma não, mas eu tô com uma Scar e uma R1 Tô com uma Scar, mas uma Scar com 30 balas que tá compartilhando com o R2 Joga o R2 fora, cara Entendeu? Joga o R2 fora, cara Sim, mas eu preciso de arma com o R2 também, né? É ruim você ter usado, às vezes é uma arma que usa menção Tá, mas Scar não vai, Scar não vai compartilhar Mas Scar dá 90 de dano 4 de dano Ah, mano Ai, meu Deus, aonde? É, sou eu Você Mas eu vou te mostrar onde eu tava Aqui, ó Oh, beleza Tá, vamos embora A gente já tá no Save Campos Não, terras Cerrado Aqui Eu preciso de um arco Eu tô sem arco Toma a minha Toma a minha Toma a minha Cadê você? Por aqui Eu nem tenho metralhadores Já tá no final do jogo Ah, toda a minha mochila tá cheia Como é que eu faço pra soltar alguma coisa aqui? Tá bem ruim Você consegue apertar setinha pra cima Escolher o item E apertar o Y Tudo bem Eu só falo, eu só não me lembro Eu só falo, 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 eu só falo A cabeça de pau A coisa, eu tô comigo Vou comprar alguns skin de 1500 Guarda, eu gosto de prate forro Eu tô com dois mil Estão não, esses Eu tô com três mil Eu tô guardando E mil e quinhentos para comprar uma esquina. É... Não sei se você está aqui, velho. Muito ruim. Muito ruim. Muito bonita. Morro. Eu estou esperando a cabeça de tomar. Esperava até o anjo da morte. É tipo... O que está muito longe? É o anjo lá, o anjo. Pega um pouquinho vocês dois. Meu Deus, velho. Eu estou escolhendo aqui. O que é o seguinte que a gente fez aqui hoje? Ali, olha. Muito longe. O que a gente fez? Aquela porra fora. Eu não sei mesmo. Se fosse no PC, dá para ficar a ver mais nitidamente. Eu não sei, mas... Aqui passou gente. Aqui passou gente. Aqui passou gente. Ampla. Nossa. Arroma o metralhador. Uma doze boa pelo menos. Com esse de uma doze... Gente, a gente está ficando entre os últimos. A gente não tem um último de legal. Eu não... Não... Mas... Pega atenção. Ah doze doze... Tchau. Vai que aconteceu alguma coisa. Eu me sinto seguro. É na 119, cuidado A gente pode vencer, viu Tá aqui, ó Eu tô pegando pedra aqui Tô no bom sentido Tô aqui mesmo, só te alim Eu já achei Eles estão na 205 Aqui pra eles, meu 205 Não brinca, senão eles vão me meter pouco de sniper 25? Eu só acho que eles estão até de costas, né Não, não fica brincando com fogo, não É mais Begui fogo, peri Céu Dois de sábado Oh, não O que é isso? Que coisa? Não é mais, não é nem vinda aqui Não é o chão dos caras de Scar Faldi Faldi 30 Tem quasemir Ai Dis bluff Só dentro da casa Ele ta ali em cima Só não tem ele Tem dois Não tem um ali dentro Esquerda ou na direita Foundou elegun Faca. Tô vendo. Me dá uma vida, coisadinhozinho, com a coisa. Ok. Tô ferrado. O que vocês vão fazer? Vocês vão ficar assim ou não vão... Eles são muito pesados. Os loot deles são muito pequenos. Bola de caindo. Svore. Não. Que sai. Não... Não é daí? Sim. Uou. Svore. Svore mesmo. último. Uou. 세. E aí E aí E aí E aí Calma Eu não tenho dúvida E aí E aí E aí E aí E aí Eu sei Eu sei Caramba Tem que saber que a gente tá f*** E aí Cês tão mal gente A Grauco tá aqui comigo O Grauco Eu vou escolher a pior pessoa pra ficar de escudo. Sério. Minas vão ter sorte ali por causa do loot. Misericórdia, não abra para boltar em turning seusAllah deer, não abra para lutar até outra hora. Coses de baixa gaúga pela câncer dos mais atractões em problemas. Me consid regionalmente o agode do que aosventos que a meu Deus a gente tava indo bem